E na aula de hoje, você vai aprender a fazer essa maletinha linda, feita com um pote de sorvete, toda forradinha com tecido. Olha que linda! É muito fácil de fazer, você vai aprender agora. E se você gostar desse vídeo, deixe seu joinha, seu comentário aí embaixo e se inscreva no canal pra receber mais aulas aqui do Artesanato da Gica. Vamos lá fazer essa maletinha muito fofinha, usando pote de sorvete ou de açaí. Esse aqui é de açaí, que acabou aqui de casa, uma delícia. E é um potinho tão bonitinho que eu não pude jogar fora e criei uma aula aqui pra você. A gente vai forrar com tecido, de um jeito muito fácil, em volta do nosso pote e também na tampa. E a gente vai colocar uma alcinha bem fofinha aqui pra virar uma maletinha. E você organizar suas coisas, eu vou usar pra organizar minhas coisas de bordado. Pra quando eu for ao médico ou em outro lugar que eu tenho que ficar esperando, dá pra levar um bastidor pequeno aqui dentro e várias linhas, tesouras, agulhas, tudo aqui dentro dessa maletinha linda. E a gente vai usar, você vai usar uma alcinha de sua preferência, de metal. Vamos usar manta acrílica resinada R1, que ela é resinada só de um lado e é fofinha do outro lado. Tecido da sua escolha. Eu escolhi esse pote branco pra já facilitar, porque o tecido ele é clarinho. Então, não vou precisar pintar, por exemplo, de branco pra dar mais trabalho. Se o seu pote for azul, aqueles de sorvete escuro, você pode usar tecido escuro já pra ajudar, pra não aparecer o fundo. E se não tiver jeito, você tiver só ele e quiser usar tecido claro, você vai ter que dar uma demão de tinta branca ou de primer, tá bom? Pra ficar bem bonito o seu tecido claro em cima. E a gente vai usar a cola universal. Eu gosto dessa marca aqui, da Tech Bond, porque ela não tem cheiro. É muito legal. É uma cola bem legal pra você ter aí no seu ateliê. Eu já comprei cola universal de outras marcas, o cheiro é muito forte, não consegui usar. Então, eu te dou a dica dessa cola aqui. Como que a gente vai começar? Eu tô com esse tecido aqui, que é a lateral do nosso pote. Pra esse meu pote, pode ser que varie, tá? No seu aí. Eu vou usar pra lateral, aqui ó, em volta toda do pote, um tamanho de 13 de altura por 60 de comprimento, tá bom? Esse é a parte lateral do nosso pote. Ele vai sobrar um pouco, vai ficar maior que a lateral, porque a gente vai fazer uma dobrinha aqui assim, ó. Você vai entender na nossa manta acrílica. E na tampa, ó, eu vou usar a manta acrílica também. Do tamanho da tampa, ó, você pode cortar um pouquinho maior. Depois de colar, a gente vai tirar o excesso aqui, ó. Então, o tamanzinho da tampa e o tecido um pouco maior, ó. Tecidinho um pouco maior que a sua tampa, porque a gente vai virar ele aqui dentro, tá bom? E a manta acrílica, que vai embaixo do tecido, tem de altura 10 centímetros por 60 também, de comprimento, tá bom? Vai dar toda a volta aqui, ó. Mas a gente vai fixar ela primeiro no tecido. Ela vai vir, ó, a partir daqui, ó. Você pode tampar o seu pote, ó, que ele vai fixar, pra gente ver onde vai ficar a nossa manta, ó. Ela vai ficar logo abaixo da tampa, tá vendo? Pra não atrapalhar o fechamento da tampa depois, quando a gente for fechar, pra usá-la. E vai ficar bem rente aqui no final. Que dá altura de 10 centímetros, aproximadamente, dependendo do tamanho do seu pote. E vai dar toda a volta nele. Então, como a gente vai começar, ó, eu coloquei a nossa lateral aqui embaixo, e a manta com o lado fofinho virado pra baixo. Vamos colar aqui, ó, com a cola universal. Fazer uma bainha, e ao mesmo tempo, prender o nosso tecido na manta. Super fácil, né? Faz isso do outro lado também. Vai colando aqui na lateral, ó, com a cola universal. Essa cola é muito legal. Agora, basta ir colando a lateral aqui, ó. Vamos começar por esse lado, que a gente não fez a bainha, tá vendo? Ele já vai ficar escondido aqui logo de cara, ó. E essa parte vai servir pra fazer o acabamento final aqui, quando a gente der a volta. Você cola a lateral, ó, com ela tampada, tá? Com o pote tampado, pra você ter noção de onde você tá colando. E passa a cola tudo aqui em cima. E aqui na porta. Agora, vamos fazer a tampa, ó. Vamos passar a colinha. O lado fofinho pra cima. Eu passei cola só aqui numa parte alta, você reparou, tá? Tirar o excesso. Bem rente, ó. A sua tampinha. E a gente vai virar o tecido. Você já pode passar cola de uma vez. E vir colando tudo aqui pra dentro, ó. Assim. Tirar as quinas do tecido, pra ficar mais fácil. Mas deixa sobrando, pra você poder dobrar, hein? Pode ser cola quente também. Mas você pode queimar o dedo, porque é muito fino aqui, né? Plástico. Daí eu fiquei meio com medo. Então, eu tô usando cola. A cola universal aqui também. Você pode ir colando aqui, ó. E segurando com o prendedor. Só pra ir me soltando o que você tá fazendo. Espera secar um pouquinho, pra gente soltar os prendedores. E tá bem legal aqui em cima já, ó. E a gente vai colocar a nossa alcinha. E vai tá pronta o nosso fotinho só. Depois que tiver tudo sequinho, você vai posicionar a sua alça. E vai colar também com a cola, ó. Universal. Ela cola de tudo em tudo. É muito legal. Ó. E vamos esperar secar de novo. Bem, agora. Depois que fixou com cola, eu vou colocar também bailarinas. Que chama, que a gente usa principalmente na cartonagem. Ela é esse item aqui, ó. Bailarina. Que chama, porque ela abre as perninhas, ó. Quando a gente coloca ela pra segurar em alguma coisa. Então, eu vou colocar elas aqui nesses buraquinhos, ó. Depois de seco, eu vim com a tesoura aqui. Com essa tesourinha. Abri um buraquinho. E vou colocá-las pra ficar mais fixada ainda a nossa alça. Ó. E aí, aqui, eu abro a perninha. E ela fica bem segura, a alça. Não tendo problema dela se soltar. Só com a cola, tá bom? Então, essa aqui é da Toque Cree. Eu comprei, ó. Veio em vários tamanhos. Bem legal. Tava na promoção, na loja que eu comprei. Eu vou usar o tamanho menorzinho. Que é o que cabe aqui. E já resolve o nosso problema. Ó. Esse pedacinho aqui. Esse pequenininho. Vou colocar aqui no buraquinho que eu fiz. Vou virar a tampinha. E vou abrir com a tesoura. As perninhas. Olha que legal. Aí, colocar mais uma aqui. Daí, vai faltar só a gente dar um pouquinho lateral. No nosso potinho. Pra ficar mais bem acabadinho ainda. Eu escolhi dar um acabamento. Aqui, ó. Na parte da tampa. Quando a gente tirar a tampa, vai sair essa renda, tá bom? Vou começar aqui por trás. Que é a parte do tecido que eu gostei menos. Assim, pra ficar de frente. Então, vou começar aqui. Então, vou colar só na bordinha da tampa. Ela já tá linda assim. Você poderia acabar assim, do jeito que tá. Mas, eu quero dar um acabamento a mais. Vou colar também com a cola universal, esse passarinho fofo de MDF. Olha que bonitinho. Agora, é só esperar secar. E está pronto o nosso potinho. E aí, você gostou dessa aula? Ficou bem fofinho esse potinho, né? Eu vou colocar minhas coisinhas de bordado. Pra eu levar quando eu for pra médico. Ter que ficar esperando. Sempre dá pra dar uma bordada, né? Então, você vai levar bem bonitinho essas coisas aqui dentro. E uma dica que eu notei depois que eu terminei o potinho. Aqui dentro, quando você vai colocar pra dentro o tecido aqui na tampa. Você pode usar, sim, cola quente. Porque vai colar bem mais rápido. E fixar melhor do que a cola universal aqui por dentro, nesse caso. No resto todo, do potinho, você pode usar a cola universal, que nem você viu na aula. Espero que você tenha gostado. Faça aí na sua casa também. E assim, reciclar vários potinhos de cerveja que eu sei que você tem aí na sua casa. Que você deixa guardado pra utilizar de alguma forma, né? Olha que fofinha que ficou. Um super beijo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal aí embaixo. Dá o joinha. Compartilhar e deixar o seu comentário se você gostou dessa aula. Até o próximo vídeo.